Segundo o Sérgio Beber, coordenador da 30ª edição dos Jogos dos Contabilistas do Paraná, mais de 800 competidores são esperados em Pato Branco até este sábado para o evento esportivo. Nesta quinta-feira foi realizado o primeiro dia de competição. O primeiro dia acredito que tenha sido um sucesso. Todas as modalidades sendo realizadas com exceção do tênis de quadra, ainda temos o problema da quadra molhada, mas isso ainda vai ser realizado no dia de hoje. Esperamos que a gente consiga realizar, mas todas as modalidades dentro do previsto, tudo dentro da normalidade, correu tudo muito bem. Esperamos que agora, no dia de hoje, na sexta-feira, que a gente também tenha o sucesso que a gente obteve na quinta-feira. E no sábado teremos as finais do futebol suíço também aqui no Largo da Liberdade. O evento oferece um total de 27 modalidades esportivas, cada uma com suas respectivas categorias. As competições têm agitado os polos esportivos de Pato Branco. Um aspecto que tem chamado bastante atenção é o contraste entre as diferentes gerações de participantes. Além da disputa que todo mundo quer ganhar, quando entra em quadro, entra em campo, todo mundo quer ganhar. Mas essa confraternização, essa troca, essa amizade que a gente tem com todos os contadores do Paraná vale mais do que ganhar qualquer título. Um exemplo é a diferença de idade entre Luan e seu José. Um tem 27 anos e outro 75. Eles participaram do jogo de bolão. Seu José Godói veio de Francisco Beltrão e participa dos jogos há 22 anos consecutivos. É importante para a gente porque o mundo depende de renovações, né? E eu fico contente, satisfeito quando eu vejo a participação de jovens que estudam. Eu sou um dos incentivadores do estudo da contabilidade. Eu me criei no escritório de contabilidade. Eu tenho meu filho que vai participar agora também no próximo ano da contabilidade. Eu acho que há de cima importância a questão da participação dos jovens e dos idosos. Luan, formado há quatro anos em ciências contábeis, veio de União da Vitória para participar dos jogos. Esta é a segunda vez que ele compete. Ele compartilha suas experiências sobre como é ter esse momento com pessoas que participam dos jogos há muitos anos. É uma experiência bem divertida. O pessoal tem bastante experiência, bastante história boa para contar. Então acaba sendo uma experiência bem divertida e engraçada.